Eu estava vendo uma matéria que passou aí no SPTV onde uma exposição de fotografias de pichação ela simplesmente foi invadida e jogaram tinta em tudo escreveram lá safado e não sei o que e uma das razões é que os pichadores ficaram incomodados com o suposto uso comercial das imagens parece piada né bom, antes de discorrer sobre esse assunto da pichação que eu já quero falar faz tempo já vou adiantar aqui que solução para pichação já existe por exemplo a Everdry que é uma camada que você passa no muro ou qualquer superfície e ela simplesmente repele qualquer hidrofóbica qualquer coisa baseada em água, líquido e etc ela vai repelir então ou seja, se você quer acabar com esse problema você passa um produto desses ou tem outros produtos aí que simplesmente você lava o muro depois que foi pichado e acabou o assunto mas agora o que importa nesse vídeo o que importa é discorrer sobre a questão da pichação então em primeiro lugar é preciso definir que pichação é violação da propriedade privada da pichação não autorizada aquela que o sujeito se acha no direito de pichar o que ele quer no muro que ele quiser e a gente sabe que a cultura dos pichadores é assim eles acham que eles podem tudo podem violar a propriedade privada invadindo imóveis podem subir em propriedade que não lhes pertence e podem pichar o muro que não lhes pertence e eles acham o máximo fazer isso só que eles estão violando um direito natural básico que é o direito de propriedade a mesma coisa que violar a propriedade de qualquer outra maneira por exemplo, se alguém te der um soco na cara está violando o seu direito de propriedade sobre o seu corpo se alguém pichar está violando a sua propriedade então isso não deveria acontecer mas ok, vamos imaginar que eles não entendam isso ou não queiram entender então, volta e meia a gente vê aqueles símbolos o A, símbolo anarquista e eu já adianto que isso de anarquista não tem nada porque é o que eu digo o verdadeiro anarquista é o anarcocapitalista é aquele que respeita a propriedade privada porque esses que se dizem anarquistas são anarcossocialistas ou seja, eles são contra a propriedade privada agora e contra o capitalismo e contra a sociedade e querem protestar contra tudo isso agora, veja aí que contradição se eles são contra a propriedade e mesmo contra o capitalismo então, como que eles viveriam sem a propriedade privada e sem o capitalismo já que é o capitalismo que produz as latas de tinta que eles usam as latas de spray que eles compram certo? Sem o capitalismo eles não teriam nem o material para fazer isso segundo sem a propriedade privada eles não teriam onde pichar porque eles são tão é uma coisa tão de baixo nível que eles precisam que alguém construa uma propriedade privada para eles irem lá e se manifestar e fora que eles picham coisas que absolutamente ninguém entende aí vai aparecer alguém dizendo não, mas isso é uma cultura dos pichadores eles ficam brigando entre si e deixam a marca eu falo, pô, mas você é o que? é um bicho, um cachorro para deixar a marca agora? aí, claro, vai aparecer outro e vai falar não, mas isso aqui é uma forma de arte bom, é uma forma de arte tão boa que ninguém está disposto a comprar você precisa fazer primeiro de graça contra a vontade das pessoas e você não ganha nada com isso você só gasta porque você tem que comprar a sua tinta então é a forma mais estúpida se é que dá para chamar de arte se fosse arte de verdade então você simplesmente você pega uma peça sua ou pega a parede do seu quarto ou o muro da sua casa e picha lá e faz a sua arte aí, tenho certeza que alguém vai citar o tal do Banksy lá que faz grafite, stencil e outras coisas e também é a mesma coisa ele está violando a propriedade privada alheia não interessa se aquilo vai ter algum valor depois ou não para o dono do muro ou o que seja então, esse tipo de, entre aspas, subversão é uma subversão idiota contra algo que eles deveriam defender que é a propriedade porque, enfim sem o direito de propriedade você volta para a selva você volta para o estado mais primitivo possível e aí a sua vida vai ser infinitamente pior essa que é a verdade então, o que eu vejo desses pichadores é que, primeiro, eles não tem nada na cabeça não tem mensagem nenhuma para ser transmitida o mais grave que eu já falei várias vezes viola a propriedade privada eles não entendem o que é isso e se entenderem e forem contra são mais idiotas ainda porque aí eles já não são mais ignorantes mas eles continuam sendo contra algo que eles deveriam defender afinal, eles têm direito natural à propriedade que começa no próprio corpo e, então, se eles não defendem o direito de propriedade eles não estão defendendo nem a si próprios tamanha ignorância e, enfim e, no final das contas a gente vê o seguinte a pichação é um fenômeno não é um fenômeno de cidades é um fenômeno de cidades estatais por quê? porque se as ruas são públicas elas viram terras de ninguém então, qualquer um faz o que quiser nas ruas é por isso que eles sem ter livros para fazer o que quiser não adianta o estado chegar e falar que é crime isso é bobagem se você quiser acabar realmente e resolver isso transforme as ruas em ruas privadas aí você vai ter segurança privada você vai ter dono e o dono vai ter interesse em cuidar da rua em evitar esse tipo de vandalismo a gente poderia até imaginar uma rua privada que permitisse pichação ou grafite liberado os donos lá dos imóveis poderiam falar não, essa rua você pode fazer o que você quiser sem problema nenhum então, existe essa possibilidade o que eu estou dizendo é o conflito entre quem não quer ter o muro violado e o sujeito que quer violar o muro aí a gente tem um conflito e isso você só resolve com direito de propriedade ou seja, propriedade privada agora, em relação ao grafite legal, grafite bacana tem umas imagens de grafite muito legais só que daí é aquela coisa há uma negociação pelo menos se espera que o dono do muro seja consultado e o grafiteiro vá lá e faça ótimo tem até esse site Color Plus City que une a ideia é unir os grafiteiros com os donos do muro então, isso sim é voluntário isso aí deve ser apoiado porque daí ninguém está sendo agredido não está sendo usada força contra pessoas pacíficas nem violação da propriedade privada é uma troca totalmente voluntária isso deve ser apoiado o que eu falei nesse vídeo é específico sobre os pichadores que acham bonito ficar sujando a propriedade privada alheia e é isso que a gente tem que repudiar porque isso aí não é liberdade de expressão e nunca vai ser liberdade depende do direito de propriedade se você viola o direito de propriedade isso não é e não pode chamar não pode ser chamado de liberdade de expressão Música